Porra é onde, jé? Porra é essa? Hacker de merda! Galera, calma, galera. Que isso, galera? Calma, galera. Mano, esses caras estão surtando. 5 duelistas, o time adversário surtando, me chamando de hacker. É isso que você vai ver agora em mais um episódio da nossa série Do Ferro ao Radiante, bora! Avenzada, avenzada. Travou. 4 duelistas. Não, 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 o resto tem que ser o quinto. O quinto, pega o quinto. Bateu um entretenimento. Opa, opa, opa. Todo mundo com o triângulo de ascendente, né? Temos 5 duelistas. Assim que é bom, porra. Isso aí, aleluia. Uma partida com emoção, né? Nossa, que time incrível. Vem dar não, parceiro. Vambá, né? A gente tá louco pra mijar, né, pai? A mijada, ninguém te frio. Ô, Fênix. Me dão, né? Cê, ó. Cê, ó. Nossa, os caras lá tem 2 esmarvas. Ah, deu a bomba aqui, ó. Spike down A. Get out of here. Um enemy remain. Mano, os caras tem 2 smoke, tá ligado? Tipo, botou Cell e eles morreram pra mim trocando tiro comigo, Cell, sem smoke, mano. E ele é esse, cara. Nada. Não adianta, não adianta. Não adianta. Não adianta. Então, antes que planta, deixa eu pegar essa obra aqui, tá ligado? Fica plantado. Não adianta. Não adianta. Não adianta. Não adianta. Um enemy remain. Palmsite, cabô. Excelente. Mano, tipo assim, o cara tá de ISO. Ao invés dele tomar um vulnerável comigo aqui. Bah, é uma granada. Nada, né? Granada! É onde, gente? Que matura é essa? Bomba, não adianta. Aqui vem esse partida! Oh, meu amigo! Um enemy remain. Um enemy remain. Falta sobre um quadratil. Que isso? Para de mil! Renate! Desce. E ninguém desce o coração do coração do rio. Oh, meu Deus! Você viu no novo joguinho de Pokémon Solar? Viu não, irmão. Mas vou ver. Renate! Olha a gente. Reload. Nossa, muito bom. Você viu o Age of Empire de celular? Sparkdown A! Foda, né? Foda, né? Foda, né? Foda, né? Tá foda, né? Um enemy remain. Tá foda. Tá ligado? Porque é bom o joguinho de cartas, tá ligado? Mano, o que que tá acontecendo, galera? Parece que... Parece que tô jogando sem Clash, não parece? Vamos continuar conversando. Aí todo dia tu pode abrir dois packzinhos, tá ligado? Aí cê coleciona as cartas, monta seu deck, igual de verdade, tá ligado? Olha aí, ó. Olha aí, ó. É de graça. Aí tu entra lá todo dia, tu pode pagar os packzinhos. Mas tem mercado de... Tem mercado de... Tem mercado de... Tipo, tu pode vender a... Uma carta ou... Ou não? Então, eles vão abrir. Lançou agora, tá ligado? Cala a boca! RENADE! Minha ult está pronta. Olha lá, a graça. Olha a graça. Aqui ó. Marotei, marotei, marotei. Aqui ó. Marotei, marotei, marotei. É o seu mesmo. NÃO WHERE TO RUNNO! NÃO WHERE TO RUNNO! Todo mundo tava aqui ó. Acho que a Glovo já passou aqui. Mano, cadê a Clovie, mano? 136, o Cypher, mano. Sabia que ela ia fazer isso. Opa! Hello! Cuidado! Excelente! Mano, será que há de novo? Estão sem dinheiro em linea. Ah, do jeito que tá, 6x1. Será que os caras tá jogando certo ainda lá? É, assa tudo. Que pra gente. É um prato cheio pra mim, gente. É um prato cheio pra mim, gente. Prato cheio pra mim. Pronto, pronto. Tá, trole. Trolei, mas deu algo acertado. Pô, sou muito ruim, velho. Sério, acho que estou um dos piores dessa parte dessa terra. Tipo, olha a saúde. Que nojo, mano. Em comemoração a nossa série do Fel Radiante. Estou lançando o sorteio de um computador gamer que pega mais de mil fps, log de brinde, um monitor, um 144HZ. Corre, que vai durar só o tempo da nossa série acabar. Link na descrição. Que isso? Jogando assim eu tô de hack? Imagina quando eu tiver bom. Eu vou pegar mais de mil fps e a miro. Graças a miro. Tem uma ajuda. Tem uma ajuda. Tem uma ajuda. Tem uma ajuda. Minha ajuda. Tem uma ajuda. Muita ajuda. Quanto eu não posso vir aqui. O que é isso? O inimigo remediado, está de lado. O que é isso? Receba! Sabia que ia ter um ali. Hacker de merda. Calma galera, que isso galera. Calma galera. Parem de cara, estão surtando. O que está falando com você? Putinha de ela. Opa, o que é isso? É isso. Tava todo mundo sério. Era justo. Deixa ele. Deixa ele. Ele vai vindo. Gosta mano. Essa rede aqui. Spike down A. Last player standing. Porra mano. Ele vai ficar mais puta ainda. Toca risada. Calma. De furo. Já caí ele. Do mundo sério. O cara segura do jogo. Tento do líder do jogo. O cara usa hack pra vender conta no valorante pra sobreviver. Eu sei que um cheita pra outra conta. Isso ai que dá. Isso ai que dá ficar f*** do frT. Amor cremina espalhando fake news ai. O cara usa o rede da v reminded. Um. E aí E aí E aí Impossível E aí Só volta só volta timon Bora 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 Ah eles não vão lá Estão indo aonde Por que a gente tá indo aqui Mara que loucura Ó Nossa sorte que os caras lá é muito ruim Ok Ok Ok, quem tem essa arma? Mano, eu não posso mais ataca, o cara acho que eu sou cheater! Isso porque eu estou pilando, imagina se eu não tivesse! Minha arma está pronta! Socorro, socorro, socorro! Um inimigo restante! Caralho, eu vou arralar daqui! Penei todo esse round, eu mereço correr! Vocês nem me vendem conta! Usando hack! Aí do que por vez? Baus! Estou duro! Agora vocês além de pobres e quentes são fracassados! Esse clove aí tá mal hein rapaziada! Era atacamento necrosado! Ó, apresenta o joguinho do Pokémon pro mano aí velho, vê se o bicho dá uma desestressada, sei lá! De falta sexo meu amigo! Não precisa nem de ser toda semana! Seis, seis meses! Exato! Exato! Seis, seis meses também é foda! Ai que bang é essa? Cê tinha? Ele tem um rato! Tinha um rato! Tinha, tem um homem rato! Tinha um pouco mais uma vez. Seis, seis, gente! Tem o meu rato! Eu ia plantar! Meu alty está pronto! Eu não me era boa! O inimigo está em seguida! Biscotando! Biscotando! Cê tinha umano! B marry, chai! Psicótico! o 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